O estabelecimento está localizado no bairro Bortote, em Pato Branco. Várias equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para controlar o incêndio no mercado, no início da tarde desta segunda-feira. O incêndio foi no subsolo, onde ficam os transformadores do mercado de energia e geradores de energia. Já havia bastante populares no local que acabaram sinalizando para nós qual era o local exato. Isso facilitou também o atendimento nosso. As equipes conseguiram chegar próximo aqui da entrada do estacionamento do mercado, que é o local mais próximo, e adentraram com aqueles funcionários que tentaram fazer o primeiro combate, que informaram qual era o local. Nós fomos até o local ali com extintores nossos e do estabelecimento, conseguimos acessar. Tinha uma grade, tínhamos que cortar a grade para poder acessar, que é o local de acesso restrito. Dificultou um pouco, mas conseguimos acessar o local e combater as chamas. Tenente Tiago também falou sobre o que pode ter provocado o incêndio. Provavelmente deve ser algum defeito, alguma questão de instalação, que somente um técnico pode verificar posteriormente. Mas se tivesse tudo ok, se tivesse ocorrido um problema, provavelmente não teria ocorrido esse acidente. Quem estava próximo do local foi orientado a sair por causa da quantidade de fumaça. Conseguimos ali que o incêndio ficasse somente naquele local, que é um local com bastante produtos perigosos, mas graças a Deus ele não se gastrou, não tomou maiores proporções.